Nesse computador mesmo? Para quem não lembra, na aula passada, eu deixei um questionário para vocês, para casa, que era justamente sobre a diferença de empreendedorismo e empregabilidade. Eu pedi que vocês pesquisassem e que na aula de hoje, na aula de agora, inclusive, vocês já começassem a aula compartilhando comigo o conteúdo da pesquisa de vocês. Ah, empreendedorismo é isso, empregabilidade é isso. Ah, a diferença de um para o outro é que isso é isso, isso é aquilo. Era mais ou menos essa a lógica do que eu queria, para a gente ter esse gancho e dar sequência às nossas discussões em cima disso, aproveitando essa base. Deram uma lembrada aí agora? Ou nem? Agora que vocês falam, não, lembrei não, não lembrei. Já me ajuda. Deixa eu só fazer um controlezinho aqui de quem está. Lembrou? Então, cadê essa pesquisa, hein? Cadê? Já podem mandar aí no chat quem fez. Quem não fez, aí é descomplicated, né? Eu não vi na aula passada. Eita, minha jovem. Mas não a minha? Ou você assistiu com o Rapaz da Tarde, com o Matheus? Ou você não assistiu nenhuma das duas? Também não tinha link. Não tinha link, mas no grupo que eu compartilhei pela manhã, foi o mesmo grupo que eu compartilhei na semana passada. Ou você entrou no grupo depois? Deixa eu ver aqui. Teve uma galera que entrou depois. É, teve... É, tiveram três números que entraram depois. Não estava sabendo que tinha essas aulas. Me enviaram ontem o link do grupo. Ah! Você acha que você fez a atividade? Adorei. Adorei o... Eu acho que eu fiz. Teve muita gente que entrou pelo link, né? Na verdade, da semana passada pra cá, teve tipo umas 50 pessoas que entraram pelo link. Eita! Mas, enfim. Eu tô da semana passada e não vi esse link. Ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Foi enviado 8h56 da manhã da quarta-feira passada. É porque... Não sei se você entrou na semana passada, na quarta da semana passada, mas a primeira coisa que eu mandei, ó. O grupo foi criado. O Priseltor me adicionou. Pouco tempo depois, eu mandei uma mensagem falando sobre como é que acessava, que era pelo Zoom. E depois eu mandei a mensagem pra vocês. Aí, já tem alguém que respondeu. Deixa eu ver aqui. A empregabilidade, baseia-se numa receita de tomeculatura para capacidade de adequação profissional. O empreendedorismo são ações de empreendedoras, alguém versátil, possui habilidades técnicas para saber produzir, e capitalistas, capitalistas? Críticas sociais para reunir recursos financeiros e afins. Essa foi a da Marília Gabriela, agora a da Maria Eduarda. Repórter, Marília, reporta as devidas competências adquiridas pelo custo de capacitação, bem tecnicista isso. A severa, quem é que fala a severa? A severa, ninguém. A de ativação. Vocabulário. Para que o professor crie o autoemprego. A expressão autoemprego, eu sempre acho muito estranha, porque o meio faz com que as coisas pareçam tão corporativistas, a ponto de, a única forma de você conseguir renda é quando você tem um emprego. Mas, a ideia do emprego, gente, já é uma impressão capitalista na nossa realidade, de um nível aqui que você fica pássimo. Quando você começa a pensar com as coisas um pouco mais sensível, você pensa, poxa, o que é um emprego? O emprego é eu, como indivíduo, vender minha força de trabalho, minhas capacidades, minha energia, minha saúde para alguém, para um terceiro, para um transeúte que me contrata e paga um preço que não é justo e nunca é justo, independentemente do que você recebe e de quão bem você recebe, estejam cientes que você nunca está recebendo o que você está dando para a empresa. Você pensa comigo que um garçom, um garçom, eu não estou diminuindo a função do garçom, mas um garçom por si só, ele deve render para a empresa fazendo o trabalho dele 20 vezes mais do que ele ganha na empresa. Um professor de informática, se eu mantenho todas as minhas turmas e os meus alunos no curso, se eu mantenho eles satisfeitos, se eu mantenho eles bem e eles pagando, se eu tenho 50 alunos e eu calcular a mensalidade deles em torno de mil reais, eu estou fazendo a empresa ganhar 50 mil reais. Mesma lógica é um vendedor, o vendedor vende aí, não sei, todos os sapatos, não, todos, bate a meta dele vendendo 50 pares de sapato em um mês. Cada pares de sapato vai sair aí em torno de 130 reais de média. Então, aí eu vou ter mais ou menos o que? Uns 60 mil reais, 65 mil reais mais ou menos que essa pessoa rendeu para a empresa. Quanto é o salário do vendedor? O salário do vendedor é um salário mínimo mais as comissões. As comissões são 3% por venda. se você pensar no total, então, ele tirou 3% de 13 mil, de 65 mil mais ou menos, então, ele não vai ganhar nem mil reais. Aí você fica, a vida é muito injusta, tá? Porque ele não vai ganhar em cima do percentual total, ele ganha em cima das pequenas vendas que ele faz, então, não tem lógica eu calcular por cima do geral tudo. Então, a pessoa que vende o trabalho vende muito caro para si, mas para a empresa aquilo sai sempre muito mais barato, tá? Quando você começa a imaginar isso, você fica pensando, poxa, o emprego é bom, mas, meu Deus do céu. Porque essa via de mão dupla, gente, nunca é entregue 100%, tá? É sempre injusta. Empregabilidade é a capacidade de um indivíduo ter e se manter-se empregado e ela deve sempre permanecer adequada às novas necessidades dinâmicas. Epidulismo é alguém que possui a habilidade de formar o próprio emprego. o empreendedor precisa sempre estar atualizado, ou seja, trabalhar na sua empregabilidade. De novo, a ideia do próprio emprego, mas vamos começar a mudar um pouco isso e pensar que o empreendedor é capaz de construir um meio para prover a sua própria renda, tá? Porque a gente nem sempre precisa ter um emprego para ter renda. Às vezes, você consegue de acordo com o trabalho que você faz, quando você trabalha como autônomo e afim, isso é uma maneira de também tirar a sua vida. creio eu que muitos de vocês, a mãe e o pai é autônomo, trabalha para si, tem um próprio negócio e afins. Alguém aí é? Anda junto com a competência, o empreendedorismo e o indivíduo cria a sua atividade remunerada. Pronto, atividade remunerada é um termo que eu concordo mais. E aí, meu pai é autônomo? Pronto, podem falar isso se vocês tiverem. E entra no rol dos autônomos, gente, muito mais do que a pessoa, o camelô no centro, porque a gente sempre tem essa visão extremamente estereotipada. um Uber é o exemplo de uma pessoa autônoma, um taxista, uma pessoa que tem uma lojinha no Instagram também é um autônomo, uma pessoa que tem a própria loja, inclusive, não deixa de ser um autônomo. Só passa da escala do autônomo para um empresário quando depende muito mais da questão de quanto que essa pessoa está apurando por mês. mas todos eles são exemplos de pessoas que trabalham com atividade autônoma. Meu pai tem uma piscina e minha mãe estuda. Olha aí, isso aí também, tem o próprio negócio, tem a própria fonte de renda. Não depende de um patrão para isso, não depende de uma pessoa que o tenha contratado para tanto. Então, também considera-se como um autônomo. A aula de hoje não necessariamente é sobre isso, mas essa construção da imagem de outras possibilidades de renda e de outras possibilidades de trabalho é sempre útil para o jovem para que ele não fique sempre pensando que tenho que arrumar um emprego de carteira assinada porque essa é a única forma de eu ter renda. Não, é a única forma de você ter uma renda garantida. Mas tem outras maneiras e tem muitas outras maneiras. Beleza? Minha mãe autônoma, pronto, a grande parte. A aula de hoje ela vai falar sobre documentação e sobre currículo. As duas informações elas andam juntas por um motivo. Documentação é algo básico para todo mundo e você precisa dela para conseguir trabalhar hoje. Eu tenho um exemplo muito triste. Eu volto já para esse exemplo. Eu vou ler aqui a definição do Felipe. A empregabilidade de outras competências pois corresponde à condição do indivíduo se tornar-se empregado. O empreendedorismo indivíduo cria a sua atividade remunerada. A empregabilidade aponta para que o indivíduo se torne-se empregado. É isso aí. É uma boa definição. Tem um exemplo muito triste sobre essa questão de documentação e o quanto ela é importante no Brasil. Uma pessoa que eu conheço ela não trabalhava ela ajudava uma pessoa que era moradora de rua. Essa esse morador de rua essa pessoa em situação de rua que são os PSR da vida é uma nomenclatura correta para lidar com esse público ele ficava sempre do lado da casa dela e ela acabava passando por lá e dava alguma comida dava algum recurso para ele. Aí um dia ele estava lá ainda aí na hora que ela veio para entregar as coisas para ele ele disse olha amanhã eu vou estar saindo daqui porque um amigo meu me arrumou um abrigo para eu ficar e eu vou para lá e ele também disse que vai me arrumar um emprego vai me arrumar um trabalho então as coisas vão melhorar muito para mim. Legal que ele falou isso com o olho cheio de lágrimas sabe morto de orgulho porque finalmente ele ia conseguir ter essa possibilidade de sair da rua porque é uma situação muito degradante tá gente é uma situação literalmente muito degradante a ideia de não ter um lar de não ter um canto para si de não ter um local fixo para o ser humano que é uma que é uma criação muito acomodada de vez em quando então isso é muito triste para a pessoa mexe até com o psicológico dela diariamente e aí quando ele falou isso ela ficou muito feliz ela nossa você vai conseguir finalmente os dois se emocionaram lá eles tinham essa correlação de convivência há algum tempo então a saída dele de lá ela ficou feliz por ele estar saindo e ele obviamente estava feliz por ela ter ajudado por esse tempo todo aí deu umas duas semanas ela estava passando de novo por aquela esquina perto da casa dela e ele estava lá de novo ela foi perguntar oxi você não estava você não tinha ido lá para para esse abrigo você não tinha ido não tinha conseguido tudo aí ele falou mó triste falou chorando inclusive que não tinha dado certo porque ele não tinha documentação ele não estava mais com os documentos dele aqui ele não é cearense ele veio aqui por toda uma questão de vou encontrar um emprego no Ceará porque é mais fácil veio sem documento por estar sem documento ele teve muitos problemas aqui e por continuar sem documento é como se ele não fosse exigente tá isso é uma realidade muito triste mas é é uma verdade muito importante que vocês tenham em mente você não pode fazer nada sem documento você não pode se cadastrar nada você não pode fazer literalmente cadastro no tipo num local que você vai ter como ganhar alguma coisa de lá tipo ele não pode ficar no abrigo e no local porque ele não tinha documento mesmo então ele não pode ficar com a vaga não pode trabalhar e diante disso dessa história inclusive foi de improviso aqui eu não precisava ter citado ela eu poderia ter só dito que era realmente importante mas eu me lembrei dela e achei útil a gente também tem o cenário do currículo porque você quando tiver essa documentação pronta você pode se candidatar a trabalhar em várias opções e o currículo é sempre o primeiro passo hoje nós vamos aprender como criar um nós vamos entender as principais informações eu estou decidindo ainda se nós vamos usar o aplicativo para gerar esse currículo ou vou enviar o meu modelo e vocês que lutem para conseguir reproduzi-los o pessoal que já fez Office 1 comigo acho que no caso a Laren é aquele mesmo modelo lá Laren mas eu vou falar algumas coisas extras então se preocupe não você não vai ter uma aula do mais do mesmo tá bom então vamos para a documentação o que é considerado como documentação básica para o brasileiro documentação básica do brasileiro RG CPF título de eleitor carteira de trabalho também eu posso considerar para os homens reservista tá mas a base da base da base é RG CPF título porque são as que dão problemas quando você não tem não ter qualquer um desses três vai te impossibilitar de usufruir de todos os direitos de um brasileiro tá por isso que é crucial que você tenha todas elas é como se fosse uma coleção de figurinhas quando você tem todas beleza você está apto para seguir adiante no torneio lá do Yu-Gi-Oh se você não tem todas você infelizmente está empacado enquanto você não tirar aquela que está faltando você não vai poder usufruir de todas as possibilidades de ser um brasileiro o RG é o registro geral é um documento com foto por isso que ele não pode hoje por exemplo ser emplastificado porque você pode simplesmente pegar e remover enfim tem muitos always que justificam ele não poder ser emplastificado mas ele tem importância em toda a esfera nacional onde você for pelo menos no Brasil você levando o seu RG você é considerado como um brasileiro então não tem problemas agora quando você não tem aí fica difícil a documentação raiz para você criar um RG é a certidão de nascimento a certidão de nascimento gente ela não fica em qualquer local ela está especificamente no cartório que você foi registrado se você perde a sua certidão você tem que ir lá e pedir uma segunda via às vezes você não mora mais no mesmo local às vezes aquele cartório não está mais nem aberto então aquela documentação foi enviada para outro lugar e daqui que você encontra então é toda uma outra celeuma indico que vocês nunca percam a certidão de nascimento inclusive mantenham ela em um bom estado de preservação porque ela também é utilizada e quando vocês tirarem o RG de vocês estejam cientes que vocês vão precisar dele para outros momentos nunca percam essa marmota não saiam de casa com ele saiam com uma xerox autenticada porque faz muito mais sentido e se você já tiver o CPF você já faz o seu RG colocando esses dois dados o RG e o CPF eu não tenho por exemplo no meu então meu RG só tem o número do RG não tem o número do CPF quando o seu RG tem os dois você não precisa andar com ele e o CPF você só anda com ele a importância dele é como eu falei porque ele é um documento com foto então ele atesta que aquela pessoa portadora daquele número de RG é você pela foto por isso que em muitos dos casos o costume de sair já meu bom não saia não meu bom do nada tu é roubado para tirar uma segunda via disso aqui é 50 conto meu bom 50 conto autenticar uma Xerox no cartório custa nem 10 conto você vai bem bem aqui no cartório do centro tem não tem uma rua no centro tem 3 cartórios é aqui do lado inclusive do Cedasco é só ir lá levar o teu RG original tirar uma Xerox vai ter uma assinatura do cartório testando que aquela ali foi você que assinou e pronto é muito mais prático então tem umas tem umas informações sobre a RG ainda que são úteis por exemplo a foto caso você tenha tirado há muito tempo por exemplo vocês que são jovens vocês que tem 16, 17 anos fez seu RG com 12, 13 anos você não é mais nem a mesma pessoa tá a tua cara já mudou já esticou para um lado já enrugou para o outro já entortou para um então você já fica bem diferente eu tirei meu RG com 14 anos na foto não parece mais eu não pareço mais com a pessoa da foto mas eu ainda uso daqui a uns 3, 4 anos provavelmente ele vai começar a ser negado em algumas instituições em alguns locais porque não parece mais e aí eu vou precisar refazer meu RG tirar uma segunda via com a foto atualizada só que para esse caso eu posso levar o RG que eu já tenho para servir como documento para eles tirarem base e fazerem o novo agora se eu perder o meu aí eu tenho que levar certidão de nascimento eu tenho que ajeitar tudo no cartório para conseguir tirar a próxima via aí nós temos o CPF como o próximo documento padrão o que é o CPF? é o cadastro de pessoa física ele é feito junto à Receita Federal então isso aqui não é mais uma jurisdição municipal isso aqui é uma jurisdição a nível de Brasil mesmo como um todo o CPF ele alia muitas informações suas como eu falo de Receita Federal então significa que tudo que você compra que você dá o seu CPF aquelas vezes em que as americanas pedem você vai querer colocar o CPF na nota CPF na nota CPF na nota é porque isso tudo vai para as informações sobre você na Receita Federal e aí o governo tem todo um controle do quanto você gasta teoricamente porque você está fazendo aquele cadastro no seu CPF então é a forma que o governo tem para saber se uma pessoa tem muita renda ou não tem muita renda eu nunca coloco o meu CPF porque eu tenho muito na minha cabeça teoria da conspiração quando perguntam se eu sei eu digo não sei moça não faço a menor ideia eu nunca decorei o número a pessoa tá certo então e pronto porque eu não ganho nada colocando o meu número também não perco nada a não ser que a nota seja para troca não precisa de chamada não né ainda não eu faço a chamada do final da aula faço a chamada mais ou menos 10h20 10h25 tá o que que tem o que que tem no CPF tem um número que em tese é o que resume o brasileiro em si esse número aqui é utilizado basicamente para todo tipo de cadastro de programas do governo tá e tem o CPF físico que é aquele cartãozinho azul ou não sei nem se vocês têm e tem obviamente as versões dele mais práticas onde você vai num navegador em qualquer coloca alguns dados pessoais seus e você pode emitir uma declaração dessa que é o seu CPF que é a famosa declaração de que nada consta você não tem nenhum problema com ele tá esse tipo de declaração é o que é quando eu tiver velho eu decoro o número ei meu bom decore logo velho porque às vezes a pessoa nem quer o teu documento tipo para você fazer para você receber uma um algum produto que chegou na tua casa você não é obrigado a ter o seu CPF o seu RG lá se você tiver só os números você só entrega lá os números e pronto tipo qual o número do teu CPF aí tu não sabe você tem que ir lá buscar o documento para isso por isso que é melhor ter ele decorado o CPF é um dos que mais dá problema porque caso você eventualmente tenha alguma dívida ou você tenha alguma pendência cadastral você não pode utilizar ele e se você não pode utilizar o seu CPF você não pode comprar nada no seu nome você não pode fazer nada com o seu nome tiver que passar uma casa para o seu nome você não pode tiver que passar uma moto para o seu nome você não pode porque aquilo está retido se está retido você está lascado tá às vezes você não pode fazer cadastros em algum concurso você não pode fazer nem o Enem se você tiver com algum problema alguma pendência no teu CPF porque tudo é correlacionado esse número é o que professor? o número do CPF é o número que te identifica como brasileiro é o número que identifica você em relação a Receita Federal todo brasileiro tem um é uma combinação de nove algarismos alternados em grupos de três e depois um traço e mais dois dígitos então esses números aqui resumem você como brasileiro como eu falei você pode ter problemas de independência com o CPF em relação a dívidas e também informações cadastrais qualquer um dos dois vai te dar um BO a diferença é que quando você tem alguma dívida você não vai para o SPC e para o Serasa que teoricamente é só pagar que você se resolve e quando você tem algum problema com dado cadastral você tem que ir lá na Receita Federal para ajeitar essa bodega e aí é uma visitazinha meio chata eu tive um problema uma vez tive que ir na Receita Federal pelo menos umas cinco vezes para ajeitar e era só o nome da minha mãe que ela tinha me registrado com o nome de solteira sendo que ela já era casada foi um vacilo dela me deu um BO que eu perdi até período para inscrição em alguns projetos que eu estava fazendo e que eu queria fazer o outro é o título título de eleitor ele tem algumas restrições porque você só pode tirar ele a partir dos 16 anos esse título é o que comprova que você pode votar durante as eleições só que a partir de 16 anos você pode tirar com 18 já é obrigatório e você é obrigado com 18 anos a votar nos períodos eleitorais e existem dois períodos eleitorais um a cada dois anos tem que tirar mesmo todo mundo tem que tirar você vota para as eleições municipais e também tem as questões estaduais e federais você vota por exemplo para deputado estadual vota para senador se eu não me engano e para prefeito não vota para deputado estadual e prefeito e depois tem as eleições dos dois anos seguintes que são para presidente para governador e para senador tá então são dois períodos eleitorais em quatro anos você vota duas vezes professor minha tia tem 23 anos e não tem título rapaz a tua tia ela trabalha ela conseguiu ela tem um emprego formal ou ela trabalha com alguma coisa autônoma e afins porque não ter o título te impossibilita de fazer muita coisa aí se você quiser me responder a gente até tira dúvidas aqui trabalha com minha mãe ah mas trabalha informalmente né pronto se ela precisar aí no futuro vai dar B.O. com toda certeza e para quem tem o título e não vota bom você fica com o seu título retido e caso você tente se candidatar para alguma coisa que precise do título como dado cadastral você não vai poder é se eu não me engano tem título é Sisu tem título de eleitor então você não poderia se candidatar deixa eu ver acho que para o Unir também exige título de eleitor então você não pode se candidatar alguns trabalhos na verdade no ato da sua inscrição exigem que você leve o título de eleitor e se o seu tiver retido você não pode exercer aquela função não pode trabalhar com isso tem muitas coisas que você perde por não ter votado e outra coisa se você não votou você pode pagar uma taxa aí que se eu não me engano é de R$3,60 e pronto está resolvido você pagando a taxa é como se você tivesse votado acabou está resolvido agora se a pessoa não vota e não paga a taxa ela também está muito de sacanagem tem algumas coisas gente que exigem até que você entregue comprovantes das últimas eleições eu já cinco contos tinha me dito é R$3,60 que eu me lembro mas se for cinco contos ainda não tem problema agora esquece de pagar tem problema para caramba o título não tem foto por isso que ele não tem a mesma validade de um RG mas ele tem que dar tanto problema quanto aqui tem a nossa carteira de trabalho ela não tem uma data específica só posso tirar a carteira com 15 anos com 12 anos o título a partir do 16 a carteira teoricamente vocês só podem trabalhar a partir do 16 mas eu tirei minha carteira de trabalho com 14 eu nem sei por que na verdade acho que foi só a mãe tendo um lampejo de não vou logo colocar esse menino nas coisas para ver se ele fala uma coisa da vida a carteira de trabalho tem o número do PIS que é o equivalente ao NIS também quando vocês começarem a trabalhar de carteira assinada esse número aqui teoricamente vai ser a conta de vocês na caixa para começarem a depositar na sua conta o FGTS que é o fundo de garantia você trabalha e você recebe um percentual que vai ser convertido no FGTS e vai ser encaminhado para essa conta para que quando você saia você tenha alguma coisa algum dinheiro alguma coisa armazenada nessa conta periodicamente o governo permite que você saiba o seu FGTS mas quando você tem um FGTS muito gordinho já trabalha uns 30 anos então esse é o PIX que todo mundo fala não PIS PIS é em relação a carteira de trabalho PIX é uma ferramenta bancária que te permite fazer transações imediatamente você cadastra alguma informação pode ser teu RG pode ser teu CPF pode ser teu e-mail como PIX e aí você pode fazer essas transações é só ter uma conta em algum banco que aí dá tranquilo faz um PIX aí esse negócio de PIX é muito prático mas sei não enfim na carteira de trabalho todas as tuas experiências de trabalho são computadas e assinadas e quando você quiser se como eu posso dizer se aposentar como é que funciona você vai criar você vai dar entrada obviamente lá na qual é o nome do negócio eu vou não vou lembrar na previdência social você chega lá com todos os documentos que você comprova que você trabalhou incluindo sua carteira de trabalho contratos que você assinou contra-cheques tudo 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 e aí você entrega essa lista eles vão fazer um checklist achar o que vale o que não vale e dizer quanto tempo tem para você se aposentar ou se você já está podendo se aposentar enfim a maioria das vezes eles mandam você trabalhar mais tempo a minha carteira digital vale do mesmo jeito que a carteira física em tese vale porque quando você por exemplo for contratado por algum local eles vão atualizar o aplicativo da tua carteira online e aí vão colocar que você está trabalhando naquele local em específico tá mas a carteira física você recebe um carimbo colocam ou uma folhinha ou alguém coloca a mão dizendo essa pessoa trabalha nessa empresa nesse cargo por esse período em específico e pronto isso daqui é uma maneira de comprovar que você teve essa atividade por esse período de tempo aí a gente já conversaria sobre o currículo antes disso deixa eu falar de umas coisinhas que estão faltando tem ainda a CNH que é a carteira nacional de habilitação que você só pode tirar a partir dos 16 anos 16 anos caso você tenha uma declaração do seu pai ou o seu pai ou sua mãe levem você pra lá dizendo que realmente te dão a permissão de você poder dirigir ou se você for um menor emancipado mas são casos bem raros então não cabe nem citar e aí você está habilitado pra poder dirigir em todo o cenário nacional tá se você tira uma carteira nacional de habilitação num muquifo tipo interior interior do interior do interior e aí eu quero como é o nome carteira nacional de habilitação ou você está falando da emancipação como menor de idade ser um menor emancipado pode tirar com 16 sim se você tiver permissão dos seus pais você pode sim pronto então mas carteira nacional de habilitação tem um custo viu gente não é de graça tem as carteiras nacional de habilitação sociais que você não paga pra tirar elas mas são campanhas que eventualmente acontecem só que você paga a autoescola e paga todas as taxas pra poder de fato dirigir tá por favor caso vocês tenham planos pra dirigir aprendam primeiro o que é direita e esquerda e depois vocês pensem nisso tá se você não sabe hoje o que é direita e esquerda não se enchirem em pegar no volante de qualquer tipo de veículo além da nossa CNH já sem andar de moto ô glória meu bom eu nem tento porque eu penso direita meu corpo vai pra esquerda aí eu atropelei 6 pessoas melhor não isso no GTA que dirá na vida então melhor não além da CNH pros jovens também tem a reservista que é o certificado de reservista que é aquela da junta militar onde você quando faz 18 anos isso tem uma idade específica 18 anos em ponto você tem que se alistar na verdade se apresentar ao alistamento pode ser ali no 23BC pode ser ali no terminal do Lagoa fez 8 anos naquele ano em específico você tem que ir lá e aí tem todo um processo seletivo vários jovens vão porque é obrigado outros jovens vão porque querem de fato se apresentar e servir caso você fique você vai ficar a serviço do exército da aeronáutica ou da marinha enfim você que escolhe eu acho não me lembro exatamente porque eu não fiz caso você queira servir você passa um ano no quartel e caso você queira continuar tem essa opção sim mas você vai começar como soldado raso ganhando bem pouco o ano que você passa no quartel é ganhando salário mínimo então é remunerado mas você está sujeito a todos os tipos de atividades que eles possam passar ali nós temos muito exemplo exemplo não muito a ideia que o militar é extremamente disciplinado que essa carreira militar vai te ensinar muitos conceitos importantes pra sua vida se você pensa assim cara vai e vai vai e vai mesmo como os joga e joga mas se você não pensa você não é obrigado a servir qualquer coisa que você apresente pode ser um motivo pra você não ficar ah eu tenho alguma dificuldade física eu tenho muitos problemas com divisão então você pode alegar esse tipo de coisa e principalmente se você já estiver estudando fazendo uma faculdade você não é obrigado a ficar certo? agora se você não estiver você é chamado sim e aí meu bom boa sorte isso só pros homens tá? serviço militar não é obrigatório pra mulheres então vamos pro currículo tá? hora de falar sobre falar sobre essa cartinha de apresentação porque uma vez que você tenha todos os documentos básicos pra trabalhar e os pra trabalhar são RG, CPF, título e a carteira de trabalho a gente segue pro currículo que ele não vai usar essas informações em específico mas caso você não tenha como é que você vai participar de um processo seletivo e como é que alguma pessoa vai te contratar se ela não tem nem teu RG e teu CPF pra colocar lá que você trabalha pra ela por isso que essa aula atrela a documentação básica com o currículo porque você precisa de documentação básica pra poder trabalhar inclusive eu dei exemplo daquela pessoa que morava na rua aqui e agora durante a aula porque cabia bastante sobre alguém que tava numa situação de não ter documentação e não podia exercer função nenhuma pelo menos não aqui no Ceará então o que que temos o currículo o que que é na verdade o currículo é uma carta de apresentação que você entrega que você envia pra uma empresa ela vai avaliar essa tua carta de apresentação e de acordo com o que você colocou lá e de como você colocou lá ela vai te contratar ou não tá na verdade nem te contratar ou não ela vai te chamar pra uma entrevista ou não ela te contrata depois de uma série de outros processos então dou um exemplo aqui um aluno específico vou sortear um nome pra falar aqui deixa eu ver deixa eu ver o Liedson porque o Liedson foi o nove do Corinthians acho que em dois mil e dois mil e três dois mil e quatro depois ele foi pro Porto passou anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos do futebol português se eu duvidar acho que o Liedson jogou até no Shakhtar e depois voltou pra encerrar a carreira no Corinthians de novo informação desnecessária sim mas é isso cara eu vi um gol eu assisti assistia muito campeonato paulista e afins quando eu era menor quando eu era bem menor porque meu pai era doente pelo Fluminense pelo São Paulo ele não dava essa mesma atenção que ele dava aos times ao futebol a minha família por exemplo então eu comecei a assistir futebol por causa disso pra ver se eu conseguia me integrar não consegui porque eu nunca achei muito sentido mas eu torcia o time que era justamente rival do time do meu pai só pra não sei fazer algum paliativo eu comecei a torcer pelo Corinthians num clássico que foi 3x2 São Paulo e Corinthians se não me engano foi uma final do Paulistão e se não foi final do Paulistão foi em algum jogo avulso do Paulistão em si que foi o jogo que fez os gols não foi nem o Liedson mas foi nesse momento em diante enfim informação avulsa adicional aí também mas sobre os dados pessoais sobre o currículo em si quando você coloca o que você precisa e a empresa entende que você está no perfil você é chamado se falta alguma coisa no teu currículo pra aquela vaga em específico você não é é uma razão muito simples mas tem muita gente que não entende isso como assim não entende Maurício já vi muitos casos de pessoas que ficam chateadas com a empresa que ficam sentidas com a empresa porque a empresa não chamou a pessoa em específico pra trabalhar gente ou você está dentro do perfil ou você está fora do perfil o que te coloca dentro do perfil pra empresa é ter a qualificação que ela procura é ter a experiência que ela procura é ter qualquer coisa que ela precisa pra que você possa trabalhar lá se você não tem você não fica é simples assim você tem que sair procurando mais qualificação profissional e experiência pra poder voltar àquela empresa e tentar trabalhar lá de novo caso não siga a sua vida já vi muitos casos de gente que ficaram sentidos a ponto de ficarem queimando a empresa como se a empresa tivesse feito alguma coisa de errado por não ter contratado ela como se a empresa fosse obrigada a contratar uma pessoa que participou de um processo seletivo acho que ou essa pessoa não tem muita experiência de vida no caso a pessoa que eu vi falando isso ou ela não tem muita noção tá você não é obrigado a contratar ninguém que participou de um processo seletivo inclusive você pode descartar aquela pessoa em qualquer momento do processo seletivo está como o direito da própria empresa tá ela não precisa te dar um feedback direto ela não precisa dizer nossa nós não vamos ficar com você por conta disso disso você está falando do perfil pronto só isso eu falo isso acho que na terceira ou na quarta aula do IMP para os meus alunos essa visão empresarial e essa ideia do empregador bonzinho isso não existe mercado de trabalho não é tua família e teu chefe nunca vai ser teu pai ou tua mãe então eles não têm a menor obrigação de serem legais contigo eles querem que você pense como um profissional e que você acha como um se você não vai ficar naquele processo seletivo siga a sua vida e vá atrás de outros porque vão ter muitos outros ou é só não ficar mais naquela empresa e não mais se preocupar com ela mas enfim o que é que tem que ter no teu currículo tem que ter alguns dados pessoais quando eu falo dados pessoais eu não estou falando de documentação algumas empresas hoje em dia querem uma comprovação da sua experiência mas é nem mas aí que vem a questão nem todos têm certificados e assim pois é meu bom mas vagas e vagas tá no final dessa aula eu vou dar algumas dicas para vocês para vocês já conseguirem encaminhar o currículo de maneira mais prática caso você não tenha experiência profissional mas a gente ainda vai chegar no ponto de falar o que é experiência profissional realmente então os dados pessoais que a gente opta por colocar no currículo são as informações que podem sim nos fazerem sermos reprovados em uma entrevista então é melhor que elas estejam lá o objetivo é um texto simples para elucidar com o que você quer trabalhar a formação é o nível educacional em que você chegou até o momento quando eu falo nível educacional é ensino básico no caso fundamental médio e também superior você coloca exatamente o ponto em que você está nesse momento idiomas é um campo relativo cursos eu posso colocar como qualificação profissional que são os cursos que vocês fazem experiência profissional é tudo aquilo que você já trabalhou formal ou informalmente e outras experiências é um exemplo de outro campo que eu posso substituir perfeitamente aqui tem um vislumbre de dois modelos de currículo esse modelo de currículo aqui é do Google tá esse outro modelo é um modelo de currículo comum inclusive com foto e já fica a dica para vocês foto é só se a entrevista em específico pedir encaminhar currículo com foto para e-mail tal se não te pedirem currículo não tem foto hoje tá é desnecessário aqui a gente vai ter mais algumas dicas sobre a questão do currículo já a parte da foto aqui inclusive é um belo de um explicativo que não pode ter no currículo a questão da foto que é só se a empresa exigir e caso seja necessária você ainda vai colocar uma foto padrão que é uma foto 3x4 só com rosto e um recorte com tamanho 3x4 o objetivo é com o que você quer trabalhar então coloque a área ou o cargo que você quer trabalhar então a pretensão salarial também é algo que só se a empresa pedir se você coloca no seu modelo de currículo pretensão salarial você está sendo literalmente pretensioso porque você pode colocar lá não 1500 reais 1600 reais 1700 reais e a empresa quer pagar 300 e contar menos ela olha pra você que é o único currículo que enviou pretensão salarial e pensa esse está na Disney esse eu não chamo tá as referências pessoais aqui a gente não vai falar sobre daqui a pouco mas são algumas são contatos de alguns profissionais que já trabalharam com você que podem atestar que você é um bom profissional caso você não tenha nenhuma referência profissional você não coloca nada aqui a nomenclatura do teu currículo currículo um vitae acho que vocês já viram essa expressão em algum lugar isso aqui é um termo em latim tá que se eu não me engano faz apologia a parte da apresentação como apresentação de vislum se eu pode explicar a pretensão salarial jovem é o que você planeja ganhar dentro daquela função naquela empresa específica só que como eu falei você nunca vai preencher o seu currículo com a pretensão salarial a não ser que a empresa peça que você envie com pretensão e aí o que eu posso dar de dica caso isso seja necessário caso a empresa exija que você coloque uma pretensão salarial você põe um salário base da função você pesquisa faz uma pesquisa extensiva faz uma pesquisa de mercado olha quanto é que as pessoas estão recebendo por trabalhar com essa função no Ceará não pesquise uma média nacional porque as médias nacionais sempre são muito mais elevadas no Ceará as pessoas costumam receber menos porque a gente tem um custo de vida menor então por exemplo a média salarial de uma de uma pessoa que trabalha com mídias sociais no Brasil é 1.400 reais no Ceará é 1.200 não é que a gente pague mal a gente paga o equivalente ao que a gente tem e o que a gente pode financiar em relação a funcionários com aquele cargo de novo o custo de vida no Ceará ainda é baixo em Fortaleza mais ou menos mas no Ceará ainda é baixo quando você pensa na esfera nacional quando você pensa principalmente no Sudeste você não consegue sobreviver com 990 reais com 1.050 reais em São Paulo porque só o aluguel lá é mais da metade disso um aluguel em um local ruim é mais da metade disso fora o custo de alimentação então pra gente aqui nossa realidade ainda é cômoda porque nossa cesta básica ainda não chegou nos 800 reais no dia que chegar vocês vão ver o que é difícil mas enfim isso aqui é caso a empresa exija e caso ela exija você procura faz uma pesquisa aí de mercado pra saber quanto é que esses profissionais dessa área estão recebendo e aí você coloca uns 50 contas a mais que é pra empresa não ter o risco de querer não te contratar por conta de achar que você é careiro não coloque tão baixo mas também não coloque a proteção alta então os dados pessoais aqui tem uma dica pra não colocar números de documento isso aqui é bem óbvio as experiências profissionais são somente as experiências relevantes pra aquela vaga porque no teu objetivo tu diz com o que que tu quer trabalhar e nas experiências profissionais tu diz o porquê que tu quer trabalhar com aquilo porque teoricamente você tem que ter alguma experiência profissional em específico pra trabalhar com isso e no final aqui ainda tem uma dica sobre ter assinatura ou não currículo não precisa ter assinatura gente pelo amor de Deus e as dicas extras é que o layout assim como as formatações de texto elas não são cruciais elas não são as coisas mais importantes o mais importante é como você coloca as informações formatação é meramente ilustrativa gente se você colocar num padrão ABNT aqui não vai dar em nada assim como se você colocar tudo rosa você pode acabar não sendo contratada por isso então formatação mantenha-se dentre as questões mais básicas que vai dar tudo certo o modelo de currículo que o CEDASP meio que infringe a gente ensinar é esse aqui deixa eu mostrar ele através do chat ó quando você abre esse link você tem o currículo do Start Day que é um currículo expresso você colocaria o seu nome depois o seu objetivo para trabalhar com alguma coisa o endereço que é a sua rua bairro número da casa telefone caso você tenha dois números e um e-mail atualizado além disso na formação você clicaria para adicionar uma aí seria o curso poderia colocar ensino médio a instituição colégio em específico e o turno ou o ano de conclusão eu poderia colocar o turno amanhã pronto e aí eu teria essa experiência adicional criada se eu dar o enter eu consigo adicionar mais uma mas aqui na experiência na formação eu não preciso colocar duas ou três eu coloco só uma mas você está falando tão rápido mas por que o que minha jovem o da pretensão salarial ou outra coisa que eu falei as experiências eu posso clicar e dar o meu enter que ele vai ele não vai adicionar mais um ele adiciona um no outro deixa eu ver aqui se ele adiciona agora é isso aqui está mal feito por isso que eu não gostava de mandar esse exemplo porque ele sempre não consegue que você adicione uma experiência extra você só consegue adicionar uma formação você consegue adicionar várias experiências só consegue adicionar uma por isso que eu não gosto tanto desse modelo eu prefiro usar o meu mas para usar o meu porque não aceitam esse currículo aceitam esse daqui qual currículo específico você está se referindo a esse modelo aqui ou os outros modelos específicos calma vamos formule melhor essa pergunta se você quiser habilitar seu áudio até ajuda o que o senhor mostrou esse daqui ou esse daqui um ou dois tem dois tem vários esse daqui que é o da ilustração ou esse daqui que é o do Start Day o Start Day ah bom ele tem um problema bem crônico aqui na experiência que você só pode adicionar uma e o layout que ele produz no final é uma folha com umas coisas que chamam a atenção vou preencher com qualquer coisa aí nas qualificações eu preenchi com mais qualquer coisa aqui eu quero só mostrar como é que ele fica no final pronto para finalizar ele você teria que gerar o currículo ah tá no e-mail ele está pedindo que tenha pelo menos uma arroba e-mail arroba gmail.com pronto cliquei aqui em gerar o currículo ele foi gerado como PDF e está aí o problema dele é só na experiência porque você só consegue adicionar uma quem tem três ou quatro não consegue colocar nada tá aí é bem complicado para as pessoas que tem mais de uma por isso que eu envio para vocês isso daqui eu envio para vocês um modelo que eu venho trabalhando construindo e reconstruindo essa marmota aqui todo santo dia para que toda vez que eu envio para os alunos eles consigam fazer alguma coisa de bom com eles é um modelo que para você ter acesso você precisa ter instalado o Google Docs inclusive se quiser instalar ou se já tiver instalado beleza Google Docs seu editor de texto do Google eu citei ele lá na primeira aula quando você estiver ainda instalado tem como pegar esse arquivo aqui e fazer uma cópia dele e aí quando você faz uma cópia dele é na sua cópia que você pode digitar não entendi Maurício eu vou mostrar pelo celular tá só dando passo a passo aqui das edições você substituiria o nome pelo nome completo o seu nome completo tá então você tira isso daqui coloca o seu nome completo se você é brasileiro solteiro ok e aí a sua idade você coloca a quantidade de anos que você tem em 15 anos pronto o brasileiro e solteiro nem precisa mexer porque todos vocês são quem aqui não é brasileiro digite eu no chat eu vou dar só 3 segundos pra essa resposta porque eu duvido muito que tenha alguém que não seja brasileiro aí todo mundo é brasileiro ok quem aí não é solteiro no chat digite eu quem não é solteiro quem não é solteiro quem não é solteiro então você é casado Felipe dependendo da definição de solteiro gente solteiro a maioria se explica na parte do solteiro que é pra colocar namorando namorando não é um estado civil tá gente esse é o ponto você só não é solteiro se você for casado enquanto você não tiver sido casado viúvo ou divorciado você permanece como solteiro beleza aí se o boy eu souber reclamar que tu colocou no teu currículo que tu é solteiro tu diz meu bom se você não sabe o que é isso vai aprender antes de reclamar tá eu tive um caso gente que assim eu já tive muitos alunos gados na minha vida eu não sei porque que tu olhou pra mim mas eu tive um que foi extremo tá que no ato de fazer o currículo isso aqui não foi nem no sedácio que eu entro no colégio eu disse que aqui você tinha que ser obrigado a colocar como solteiro se você não fosse casado ele professor mas eu sou quase eu moro com a mulher já aí eu coloquei não você põe união estável ele não a gente não tem nada no papel ainda tá então você é amancebado amancebado não é um estado civil então coloque solteiro ele professor vai dar ruim meu bom se você quiser trazer ela aqui eu explico pra ela tá tá certo ele foi no dia seguinte ele voltou ele olhou eu fui lá do lado dele né e aí meu bom deu tudo certo ele olhou pra mim só deu ruim dormi no sofá eu já sinto até enfim né meu amigo a vida que tu escolheu né cara complicado complicado mas pelo menos foi só dormir no sofá coloquem o brasileiro solteiro e a cidade se você quiser trocar o gênero pra brasileira solteira fique à vontade tá sem problema nenhum o endereço nome da rua número da casa bairro cidade então aqui seria Fortaleza aliás não seria Siqueira Fortaleza tá o bairro em específico o bairro que você mora e a cidade que acho que todo mundo aqui que é Fortaleza caso você não mora em Fortaleza você pode colocar o seu município específico o clube quase acabou com o relacionamento é exatamente os riscos né riscos que a gente assume né o objetivo como eu falei na explicação o objetivo é com o que você quer trabalhar quer trabalhar como jovem aprendiz ótimo já pode até excluir esse trechinho e deixar assim trabalhar como jovem aprendiz de acordo com as minhas qualificações em cima aqui o que tá antes é uma explicação do campo e aqui em diante já é um exemplo prático pra você deixar aqui preenchido se você não quiser trabalhar como jovem aprendiz quiser trabalhar com outra coisa em específico de boas pode colocar com o que você quer trabalhar aí a formação aqui já tem preenchido ensino médio e os status mas tem muita gente aqui que faz ensino fundamental quem faz ensino médio digita 1 quem faz ensino fundamental digita 2 só pra gente ter aí uma ideia mais ou menos ensino médio é 1 ensino fundamental é 2 pronto então não tem ninguém terminei o ensino médio de boas então vai ter só uma diferença no teu Taís universitária eu me lembrava desses casos vocês vão ter que preencher diferente todo mundo que estiver fazendo ensino médio ou já tiver feito só o ensino médio e ainda não estiver fazendo outra coisa coloque ensino médio se já terminou o ensino médio deixa só o ensino médio se não terminou ainda nesse status tu vai colocar em andamento porque ninguém aqui está começando o ensino médio e não existe o status começando existe só o status em andamento se você está no terceiro ano coloca em conclusão começou ou está no meio em andamento está próximo de finalizar em conclusão pronto quem já terminou deixa isso aqui sem nada e quem já está fazendo ensino superior mesma ideia está no começo dele ou está no meio em andamento está nos últimos semestres em conclusão no caso do ensino superior só se você estiver literalmente no último semestre previsto para você encerrar o curso você coloca em conclusão se estiver por exemplo faltando três você ainda está em andamento eu vou deixar aqui com o ensino médio preenchido porque é o que tem na maioria o pessoal que está fazendo superior só lembrar de fazer as alterações a instituição é onde você estuda obrigatoriamente o pessoal que está aí fazendo no ensino médio coloca o nome da escola o pessoal que está fazendo ensino superior coloca o nome da universidade ou da faculdade que está cursando o turno o turno é útil gente porque assim na ausência de você colocar o seu turno pode ficar meio complicado para a pessoa saber como é que está a sua disponibilidade então se você estuda pela manhã você não pode ser contratado para trabalhar pela manhã se você estuda pela tarde você não pode ser contratado para trabalhar pela tarde então é bom colocar o turno sim se for diurno completo então descomplicated vai trabalhar o que? de noite nem pode então tem algumas problemáticas aí e o ano de conclusão ano de conclusão é o ano que você espera terminar esse período específico que você está estudando se for ensino médio se for ensino superior você assim coloca o ano específico no caso do ensino médio você pode colocar só por exemplo 2022 porque você vai terminar o terceiro ano ano que vem o pessoal que está fazendo faculdade vai ter que lembrar também do semestre ah eu termino minha faculdade só em 2024 só que não é 2024 somente tem o ponto 1 e tem o ponto 2 tá porque nas universidades a gente conta por semestres primeiro semestre é como se você tivesse cursado teoricamente equivalente a um ano de ensino médio tá e aí você começa e termina aquele ano tem o 2020.1 2020.2 2021.1 2021.2 tá é uma vida um pouco mais diferente e especificamente para o pessoal que é universitário coloquem também o semestre tá qual semestre está cursando oitavo semestre oitavo semestre ou então pode colocar por período tá oitavo período dá basicamente o mesmo vocês só deixariam essa informação um pouquinho maior beleza vamos para as qualificações profissionais aqui são os cursos teoricamente que vocês estão fazendo todos vocês aqui estão fazendo o IMP então vou até apagar o prêmio ou IMP e deixar só ele aqui IMP introdução ao mercado profissional a instituição que está sendo responsável por esse IMP em específico é o CEDASP aqui tem algumas informações sobre os conteúdos que são práticas no mercado de trabalho dinâmicas e informática básica e a carga horária de seis horas o pessoal que está fazendo também o curso profissionalizante porque muitos de vocês estão fazendo sim deixa aqui informática profissionalizante em andamento é a instituição do CEDASP e pode colocar conteúdos pacote office g-suite design gráfico que é tudo isso que vocês vão ver em 270 horas mas só se você estiver fazendo profissionalizante se você não estiver você remove tá bom eu vou deixar no modelo para ajudar mas se você não estiver fazendo você remove por que remove Maurício porque aqui exige certificado se não certificado declaração o pessoal que não está fazendo o profissionalizante não tem como tirar uma declaração confirmando o que está fazendo então se colocar aqui vai acabar tendo trabalho depois aqui tem o campo do terceiro curso vocês podem colocar vários cursos aqui o ideal é que vocês coloquem os três principais em relação a vaga que você quer trabalhar o que é esse prêmio o prêmio era o nome do IMP antes aí mudou mudou o conteúdo mudaram as dinâmicas de aula também mudou quem dava também quem era responsável pelo prime pelo IMP aí teve essa atualização de nome e algumas mudanças importantes pronto aí se você tiver um terceiro curso você coloca aqui eu fiz auxiliar administrativo auxiliar administrativo aí tem todo o Huawei instituição e aí eu coloco a instituição que eu estudava quais são os conteúdos do curso de auxiliar administrativo também a carga horária gente pro exemplo dos cursos a carga horária é extremamente importante porque quanto maior mais isso chama atenção pra quem tá avaliando quando você olha por exemplo uma carga horária de um curso de 20 horas você fica nossa você fica até assim mas tem coisas pra se pesar por exemplo 20 horas de informática é pouco tá agora 20 horas de práticas pra mercado de trabalho parece muito mais porque é algo bem mais específico 20 horas de não sei auxiliar de enfermagem parece pouco mas 20 horas de curso de hidráulica que teoricamente são pessoas que só vão corrigir problemas de encanamento parece muito então se o curso for muito específico a carga horária dele não tem tanto peso mas agora se o curso for muito abrangente a carga horária dele tem peso sim então por exemplo se você só fez dois cursos na vida de informática básica por exemplo e cada um deles um tinha 10 horas e outro tinha 15 horas rapaz vai ser meio complicado tá e outra cursos de informática com carga horária muito baixa elas perdem muito peso tá porque informática se atualiza muito fácil então por exemplo vocês que já fizeram um curso de digitação de 15 horas a 7 anos atrás ele não tem mais peso porque tá desatualizado então fica aí essas dicas sobre os cursos coloquem nas ordens dos mais recentes para os mais antigos e preferencialmente dos que tem mais a ver com o objetivo tem que colocar a carga horária ou pode colocar o tempo tipo 2 anos carga horária é mais interessante tá porque no teu certificado tem a carga horária se não tem você pode ligar para a instituição para consultar mas era para você saber na verdade era para você saber era para você saber até porque você passou 2 anos lá e não sabe a carga mocinha como assim aproveitar que pode tirar uma foto que eu estou com 21 pessoas online e eu vou utilizar isso aqui depois pronto pronto deixa eu fechar aqui e vamos dar sequência eu sou estava escutando volta comigo bebê eu estava Zé Vaqueiro original então vamos para as experiências profissionais fazendo comercial do Zé Vaqueiro aqui de graça o que são as experiências profissionais são as coisas que você já trabalhou teoricamente como assim teoricamente Maurício eu falo teoricamente gente porque honestamente quem aqui já trabalhou de carteira assinada digita assinada que é uma pessoa eu sei que foi só uma dúvida não foi tudo bem eu falei brincando relaxe mas ligue para onde você fez o seu curso para saber a carga horária porque quando você coloca 2 anos em 2 anos você pode ter feito 270 horas como você pode ter feito 150 horas como você pode ter feito 1800 horas entendeu você pode estar tirando o peso do seu curso ele poderia ter muito mais por isso que é bom ter a carga horária beleza então minha pergunta aí para o pessoal foi a seguinte quem aí já teve carteira assinada se você teve carteira assinada você diz eu se você não teve você diz não uma pessoa eu quero que todo mundo responda para a gente ter um belo de um paralelo aqui de 21 pessoas 20 porque eu não conto teve só uma pessoa eu trabalhei mais carteira assinada não já é uma resposta diferente mas teve muito não muito mas muito não mesmo a maioria esmagadora tá então vocês acham que pessoal que respondeu não vocês acham que vocês não tem experiência profissional nenhuma deixar esse questionamento aqui para vocês pensarem eu trabalho mas não é de carteira assinada tá aí porque tem a ideia da carteira assinada porque a gente coloca ela na frente das experiências como as mais relevantes tem a ideia também do trabalho autônomo mas também tem muitos outros tipos de trabalho tem algumas funções que vocês exerceram por um período de tempo que não eram necessariamente obrigatórias eu trabalhava com meu pai isso pode contar tá quando você presta algum tipo de serviço comunitário quando você tem alguma alguma atribuição na igreja que é administrativa ou que faz com que você tenha que lidar com pessoas também pode ser computado tá tudo isso que você considera como experiência você pode transcrever no seu currículo para de fato ela ser beleza trabalhei no TRT de Fortaleza no Tribunal Regional de alguma coisa né ter uma experiência apenas com estágio isso conta claro que conta estágio é uma das coisas que mais conta gente o estágio é só pela experiência ao Tribunal Regional de Trabalho olha só ganhava mais do que eu provavelmente o que não é muito difícil vemos e comemos ai ai pronto então você vai tentar com o que você fez pelo menos com a experiência que você obteve você vai tentar ajustar no campo de experiências profissionais para chamar atenção positivamente para o teu currículo se você nunca trabalhou com nada de carteira assinada mas já fez algum tipo de atividade você substitui aqui e consegue complementar melhor porque a gente a gente só coloca o famoso em busca calma aí tá em negrito em busca do primeiro emprego em última instância tá só se você nunca fez nada nunca literalmente trabalhou com nada nunca teve oportunidade de nada nada mas nem nem famoso nem nem nada aí você realmente coloca em busca do primeiro emprego essa parte aqui é bem clichê mas você tem que colocar esse campo esse campo é obrigatório se você não coloca por exemplo o campo das experiências profissionais num currículo isso faz falta você vai bater o olho assim cadê o campo das experiências profissionais a pessoa falando com você aí você diz eu não tenho nenhuma não coloquei tá tá bom então não colocou né fazer o que tem que colocar mas que você não tenha nada você tem que colocar e outra é a mesma lógica das qualificações profissionais no mínimo três tá e três em relação ao que você colocou que queria trabalhar no objetivo no objetivo você quer trabalhar como auxiliar administrativo então nos teus cursos tem que ser cursos voltados para auxiliar administrativo e as tuas experiências também tem que ser voltadas para auxiliar administrativo o currículo é uma consonância tá gente tudo tem que andar muito bem juntinho quer trabalhar com isso porque eu já estudei sobre e porque eu já trabalhei com isso também agora se o teu currículo não caminha junto se o teu objetivo é muito diferente das suas qualificações das suas experiências aí é complicado arrumar realmente uma vaga é complicado mesmo não vou mentir quando você tem experiência e qualificação para a vaga é de boas professor o senhor pode repetir com a ordem cronológica dos cursos a ordem é do mais atual para o mais antigo e as das experiências profissionais também da mais atual para a mais antiga inclusive se você ainda estiver trabalhando você pode até colocar aqui tem uma informação sobre o período que é a data de início e conclusão das atividades por exemplo se fosse eu a data de início aqui no CEDASP foi setembro de 2020 e aí como eu ainda estou trabalhando eu poderia colocar aqui setembro de 2020 até o presente momento pronto para quem ainda está fazendo a sua atividade aí eu colocaria aqui o nome da função instrutor de informática quando for colocar a experiência coloca só trabalhar aqui e pronto não instrutor de informática instituição ou empresa aqui eu vou colocar o nome do CEDASP e se a vaga não for clara porque o instrutor de informática é uma vaga clara eu coloco aqui observações sobre a função ou então principais atividades dou dois pontos e digo atuar na qualificação de jovens e adultos no caso no CEDASP só jovens em informática básica pacote office design gráfico no design gráfico eu poderia colocar para chamar mais atenção as ferramentas que a gente usa aqui que é o Corel e Photoshop e mais uma coisa que chamaria atenção tanto em ambiente EAD quanto presencial pronto aí eu tenho as principais atividades que eu fazia nessa função tá e o período em que eu estou exercendo isso aqui professor Oi pode falar só me diz uma coisa só me diz uma coisa no currículo tem que ter só uma página não ou duas ou mais assim enquanto for útil você pode colocar informação agora se você tem tipo 50 cursos que só dois falam sobre a vaga que você quer trabalhar aí você está dando dificuldade para o cara que está te avaliando ele vai bater o olho e vai dizer rapaz tem muita coisa aqui eu não vou ler tudo isso não certo você coloca as coisas em relação a vaga que você quer está contratado Maurício obrigado minha joia eu não sei nem exatamente para trabalhar com o que mas é isso ó eu estou zerando esse trecho ah não faltou faltou um pedacinho aqui eu estou zerando esse trecho para deixar com vocês da forma mais explicada possível tá aí vocês tem que lembrar de colocar o nome do cargo a instituição as principais atividades e o período instituição aqui pode ser empresa então vou colocar empresa instituição seria muito mais voltado para algo menos corporativo no nosso caso a gente ainda é bastante então colocar empresa mesmo aí tem o último campo desse meu modelo que são as informações adicionais o que são as informações adicionais são coisas que você não tem exatamente o certificado para confirmar mas que ainda podem ser úteis para você como um todo vocês lembraram que aqui eu falei sobre idiomas mas no meu currículo no modelo do meu currículo em específico não tem nenhum campo para idioma por quê? porque para mim idioma é um curso é uma qualificação profissional se você tiver certificado se você não tem certificado do idioma que você sabe falar fluentemente você coloca ele aqui nas informações adicionais você pode colocar inglês fluente você não tem certificado mas você sabe se você por exemplo conhece muito se você sabe algum tipo de linguagem de programação acho que essa fonte é a Arial é Arial e aqui está tamanho 11 e aqui está tamanho 11 pronto se você conhece muito sobre alguma linguagem de programação você pode citar ela aqui por exemplo o programa com Python posso colocar na minha listagem e aqui eu posso fazer uma listagem de todas as coisas que eu sei fazer que eu me garanto fazendo que não tenho nenhum certificado que comprove mas que se me colocarem a prova se me colocarem em campo para eu fazer eu vou conseguir tá isso é um bom campo para isso na ausência desse campo gente muita gente que tem muita qualidade muita gente que tem muita coisa específica não poderia colocar porque você só pode comprovar com certificado tá e aí no ato da nossa da nossa entrevista pode dizer ah isso que eu coloquei aqui de Python isso que eu coloquei de inglês fluente eu aprendi sozinho eu fiz algum curso online mas não tive certificado mas eu sei fazer perfeitamente eu tenho experiência mesmo caso se você por exemplo tem experiência experiência em edição gráfica aí você coloca nas ferramentas em específico eu não tenho um certificado que comprove mas se você me colocar na frente de um Corel Draw na frente de um Photoshop eu vou saber me virar sim tá isso aqui também é uma maneira de você conseguir preencher o seu currículo mesmo sem ter os certificados o importante é ter o certificado chama muito mais atenção se você tem o certificado mas se você não tem e mesmo assim consegue trabalhar com isso ótimo já é algo a mais tá e a gente quer sempre algo a mais quer sempre somar algo a mais no nosso currículo a gente nunca quer diminuir o ZAWE então tem essas possibilidades aqui vou apagar esse trecho porque esse aqui é composto pelo aquele textozinho que ficava antes que é o texto explicativo e aí eu vou compartilhar com vocês já ensinando teoricamente como é que vocês vão abrir tá vou começar a dar o share na tela do meu celular vou compartilhar minha tela aqui agora para que vocês vejam como fazer a edição desse currículo quem quiser começar a edição aqui em sala pode começar e quem quiser continuar no decorrer do dia sem problema nenhum aí é só mandar um WhatsApp para mim perguntando ô professor tá faltando o que aqui ô professor isso aqui faz como que aí a gente vai se resolvendo deixa eu colocar aqui o meu celular como o roxo e eu vou compartilhar a tela desse celular aqui agora ó tô compartilhando a tela do meu celular é sim tem que fazer o que eu vou mostrar ainda tô compartilhando a tela do meu celular vou pegar aqui o link do currículo copiei ele e aqui eu vou mandar no chat e não olhei rápido olha aí me voltou o o não é o o site mesmo isso o primeiro é um teste segundo valeu ó compartilhei o link vou pegar aqui o link pelo celular tá aqui no chat ó cliquei vai perguntar com que conta que eu vou abrir isso eu vou abrir com a conta que eu não tenho permissão abrir ó e lá em cima tá a opção somente ver tá vendo lá em cima somente ver por quê? porque eu não posso editar essa marmota se eu mando esse currículo pra todo mundo editar gente todo mundo ia tentar fazer no mesmo tempo no mesmo documento isso não ia dar certo então qual é que é o AUE? é você lembrar que como esse arquivo não é seu você tem que fazer uma cópia dele lembrando o aplicativo que eu tô usando pra abrir esse currículo é o documentos google então você vai baixar o aplicativo do documentos google pra depois poder clicar no link que tá no chat pra abrir esse currículo e pra fazer o seu tá? então aqui tá o link como é que eu faço a minha cópia ó já tem gente aqui é lembrito que compartilhou um arquivo com você é o que é o que tu já tem feito né Helen? esse daqui é o modelo só que eu não posso editar pra eu poder editar eu clico no ícone dos três botões dos três pontinhos ali no canto superior direito da minha tela ó tem um ícone que é do lado de uma cabecinha de uma pessoa três botões debaixo do ícone da minha bateria três pontos clico nele vai ter a opção aqui compartilhar e exportar clico nela e aí vai ter a opção fazer uma cópia de novo repetindo passo a passo quando eu já tiver posso fazer pelo notebook? pode minha joia vai mandar só um pouquinho mas eu ensino pra você também quando eu já tiver documentos do Google instalado no meu celular clico no link no chat escolho qual conta Google vou utilizar abrir o aplicativo do currículo aliás abrir o aplicativo do editor onde está o modelo do currículo clico no ícone dos três pontinhos vou na opção compartilhar e exportar e aí eu vou na opção fazer uma cópia cliquei nela coloco aqui tem modelo do currículo de CPS eu posso colocar pro meu próprio nome posso colocar currículo Maurício só editar aqui currículo Maurício e dou o meu ok essa é a atividade de hoje? é sim dou o meu ok e esse aqui agora que ele está copiando é um currículo meu pra eu poder editar à vontade tá? depois que eu fiz todo o passo a passo esse daqui é meu pra editar aquele que apareceu antes era a cópia do professor enviar até que horas? gente me enviem aí até mais ou menos umas três da tarde tá? porque eu sei que eu sei que parece muito tempo mas tem muita gente que vai olhar o certificado pra saber quanto que tem a carga horária dos cursos tem muita gente que vai ter que falar muito com a mãe inclusive pra saber de muitas informações que vocês não sabem tá? e é perfeitamente normal isso tá bom? e aí todas as dúvidas que vocês forem tendo eu vou retirando aqui agora no caso Thaís o senhor pode enviar o link no grupo? posso sim muito obrigado por lembrar eu vou pegar aqui o link pra mandar pelo grupo e vocês que estiverem fazendo isso pelo computador o processo é mais simples ainda uma vez que abri aqui na conta três horas tu na aula ai tu quer mais tempo ainda? não me abre mais quer mais tempo ainda? então vamos fechar no período em que eu estou aqui ainda no Sedaspe eu tô no Sedaspe até as cinco da tarde eu vou estar recebendo até as cinco da tarde mas se você não conseguir enviar você pode me enviar amanhã eu estou recebendo até as cinco e outra eu não vou receber analisar e responder pra você eu vou receber armazenar e na aula que vem eu vou demonstrar pra vocês os currículos que todo mundo me mandou caso alguém acho que não vai ter problema nenhum porque eu não vou eu não vou gravar essa parte da aula é só pra dizer olha isso aqui tá faltando isso aqui tu ajeita isso aqui tu reedita isso aqui tu melhora tá porque isso é importante pra vocês porque o erro que um cometeu pode ser o erro que o outro ainda não cometeu mas iria e aí a gente faz um crescimento em conjunto tá pelo computador você vai ter acesso a esse link né você vai abrir ele aqui se eu clicar no link aqui agora ele vai abrir com o meu navegador mas qual vai ser a dificuldade é só lembrar que eu tenho que clicar em arquivo e eu vou na opção fazer uma cópia quando você abrir pelo seu computador você vai fazer desse jeito beleza é bem de boas é tão de boas quanto pelo próprio celular certo tá bom porque eu estou no longo de semana de provas então dá mais tempo beleza meu bom lembrando esse arquivo é bom enviar pra mim pra saber o que que tá certo o que que tá errado mas principalmente é bom você ter pra si porque se você preencheu do jeitinho que eu falei ele já tá competitivo o suficiente é só você saber colocar as suas informações e aí você já vai ter um bom modelo de currículo pra poder utilizar na esfera de mercado de trabalho conseguir fazer as coisas quando o seu nome não é muito grande aí acaba indo pra dois nomes dois nomes pra baixo ó ah é porque o teu nome é imenso né Liedson Liedson Campos Monteiro Santos ó meu bom isso aqui não tem que tá aqui tá ó vou colocar Liedson Campos Monteiro Santos a palavra nome completo a expressão nome completo não precisa estar aí só é o teu nome que é pra tá aí beleza era isso eu não sei onde minha mãe tava com a cabeça mas beleza ah pô mas o teu é só sobrenome cara ou é José Liedson ah era isso então não tá de boas que imagina se ainda fosse nome composto se fosse Antônio Liedson se fosse Francisco Liedson aí ia ficar imenso mesmo mas eu me compareço da sua dor porque eu também tenho um nome longo que só meu nome é composto minha mãe também é extremamente criativa é legado de família todo mundo lá lá na minha família é José o parte mãe pro parte pai aí tem que colocar o José no nome do menino né junção de Lindo e Edson mas assim pode repetir porque eu acabei não vendo qual parte isso aqui você substitui pelo nome completo isso daqui são algumas informações pessoais suas você troca a palavra idade pela sua quantidade de anos tipo nome da rua número da casa bairro cidade você quer ter o endereço tá o contato você vai colocar um e-mail atualizado aqui então você substitui coloca um e-mail telefone também e quando não sabemos necessariamente com qual carro queremos trabalhar aí minha jovem depende muita coisa tá porque você pode não querer trabalhar com algo específico como eu coloco meu nome aí então eu tinha falado você já fez sua cópia já criou a sua cópia você tem o Google documentos instalado também e quando você tiver você abre com o seu celular vai na opção vai clicando os três pontinhos vai na opção compartilhar exportar e faz sua cópia isso você já fez ah é só aquele problema ah mas tu já conseguiu resolver se tu tira essa palavra nome completo eu mostrei aqui pra ti cabe teu nome completo Lee Edson Campos Campos Monteiro aí falta só a última palavra né Lee Edson Campos Monteiro o que? calma aí que eu olho Campos Santos e se descer tipo aí de repente tem um Albuquerque de Almeida aqui se descer é a vida então não é muito grande é a vida o que que você pode fazer ou você substitui você pode diminuir o tamanho da letra também mas é que eu não indico tanto tá? porque ela aqui tá tamanho 16 mas se quiser diminuir aqui pra tamanho 14 caberia completa e mais um pouco ou você pode só colocar até o ponto que dá certo tipo se teu sobrenome vai até Albuquerque de Ameida deixa só o Santos faz substituição que também seria funcional ah mas não precisa ter um nome completo Maurício ah tem um nome completo não tem um RG e CPF certo tem um nome completo da RG e CPF você joga na mão dele quer ver meu nome? tá aí sim se você não sabe exatamente com o que você quer trabalhar é uma problemática na questão do objetivo mas como a gente pode expressar isso? você pode substituir trabalhar como jovem aprendiz e no lugar colocar em busca da minha primeira experiência profissional de carteira assinada é genérico é genérico pra caramba mas é melhor do que preencher com qualquer outra coisa tá eu vou eu vou pausar a gravação não pausa não vou dar logo o